Capoeira Tem coração aberto E a paixão foi tiro certo Nem deu tempo de esquivar Tem mágoa que vem pra matar Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói Tem mágoa que vem pra matar Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói Quem dá volta, toma volta Nas voltas que o mundo dá Não foi brasa de fogueira Que fez o peito queimar Foi amor que deu rasteira E esse jogo não deu pra jogar Tem mágoa que vem pra matar Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói Tem mágoa que vem pra matar Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói Nem armada, nem rabo de arraia Foi golpe de rabo de saia Que fez capoeira que fez capoeira Que fez capoeira tombar Capoeira nunca tombou Capoeira sabe gingar Mas foi triste de ver capoeira chorando na beira do mar Capoeira nunca tombou Capoeira sabe gingar Mas foi triste de ver capoeira Mas foi triste de ver capoeira chorando na beira do mar Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói, camarada Tem mágoa que dói Tem mágoa que dói, camarada Obrigado.